A Carota 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 Se for na chora, no b carnysuconeiro Os ofuki, torneira, acaba de completar Tem umakers, umbeto de balançando no terreiro Bota o cara, no per coveredio Porro não se é no sábado Tem umakers, umbeto de balançando no terreiro Bota o cara, no per мер dader Porro não se é no interior Ai, oヤ é o mesmo I global disse Passa o bichinho no caama Ai, ovo que eu goes Chega nesse bolo igual eu não quero Nególogos, garoto do cabelo Cuado com define Porro não se é mal Ai, o ins Gesprona Você roll é o mesmo Country road Mais, deu no至 Great Quero brincar coordinate Chuga Alô, Chaguinhas Pá! Esse não forra, gente! Aí! O Unhas! É o Raqueiro Pereré, o Raqueiro foi forró! É o Raqueiro Pereré! É o Raqueiro Pereré! Seu que bem, me viu e de ponteira Baneu que nem vai humanidade Vem lá, não vai encar pumpkin nóis ali É, cai que tão, charro tem um shelf Com o automático del soldado Seu que bem, me deu e de ponteira Baneu que nem vai amanhã É um bichiquinho Palanço de Lasca 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 Liga de prazer Parcelona cantando comigo ainda Liga de prazer